Quem passa pela avenida Hermes da Fonseca e pela avenida Salgado Filho já percebeu o recapeamento apenas em um dos lados das avenidas. O motivo é que a CEMOV reincindiu o contrato com a construtora responsável pela obra por discordância com a proposta de realinhamento de preços. A repórter Fernanda Xavier tem mais informações. O recapeamento das avenidas Hermes da Fonseca e Salgado Filho já estão com metade dos serviços executados. Agora a conclusão desse serviço só será possível com uma nova licitação, que será realizada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, a CEMOV. O recapeamento teve início em maio deste ano e a previsão de conclusão era até a metade do mês de novembro. Inicialmente assado em R$ 3 milhões, agora o final dessa obra terá um acréscimo de pelo menos 17% no valor. Para a escolha da nova empresa, o processo licitatório dura em média 45 dias. Fernanda Xavier, para o TVU Notícias. 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 Obrigado.